Um dos retornos mais polêmicos dos últimos tempos foi o de Flávio Briatore e Alpine, onde assumiu o cargo de conselheiro da equipe de lá pra cá, tem tomado várias decisões impactantes com relação a chegada de pessoas, pilotos e até com relação ao futuro da fábrica de motores da equipe. Muitos não curtiram muito ver Briatore de volta, já que ele foi banido uns tempos atrás devido a manipulação de uma corrida para beneficiar sua equipe, justamente a Renault, com esse banimento sendo cancelado algum tempo depois. Mas mesmo assim, Briatore parece estar motivado e confiante de que pode levantar a Alpine, tanto que falando em um podcast, ele foi bem direto ao dizer primeiro que avisou a presidência da Renault há algum tempo que as pessoas que estavam na Alpine naquele momento não eram boas. E que eles não estavam fazendo nada certo na gestão de uma equipe de Fórmula 1. Ele conta que cerca de 3 anos depois dessa conversa, o presidente da Renault novamente ligou pra ele dizendo que estavam no fundo do poço, que a equipe era praticamente um lixo, convidando Briatore para assumir as decisões que seriam tomadas e dando a ele a liberdade de fazer o que achar correto para resolver os problemas. Finalizando sua declaração, Briatore mandou um recado dizendo que promete a todos os torcedores e para a Alpine que em menos de 2 anos eles estarão de volta ao pódio, confiante que principalmente em 2026 e 2027, eles estarão com frequência de volta à disputa no topo do grid, depois de todas essas mudanças que estão sendo feitas darem resultado. Bom, Briatore sempre polêmico e muito motivado, mas me diz aí, você concorda com a contratação dele para resolver os problemas da Alpine e acha que ele vai conseguir? Obrigado.